Esperou muito? Não, não. Só uns 15, 20, 30 minutos. Você não percebeu o horário? Ai, meu Deus. Mas você não acostumou ainda com o meu jeito? Ainda? Acostumei. Por isso que eu tô com você, né? É, né? Por isso que eu me separei de você. Porque eu não acostumo com o seu jeito. Por isso que você não tem a guarda. Eu quero saber. Quando você vai deixar a criança em casa? Eu quero saber. Quando você vai deixar a criança em casa? Não, toda vez. Você quer o meu carro? Você quer tudo? Você vai deixar a criança em casa? Quando? Você é um cara de pau, né? Você é um cara de pau. Eu sou um palhaço? 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 Ah, dá licença. Dá licença. Dá licença. Meu Deus! Ele ataca essa cara já. Ah, eu só tenho essa, né? Só que você não muda. Nossa, como você é insuportável, né? Eu sou insuportável. Você não muda mesmo esse jeito seu patético? Patético, mas do jeito cuidador. É, então. Eu sou um cuidador, eu cuido aqui. Eu vim aqui pra gente conversar sobre isso mesmo. Que hora que você marcou comigo a criança, Paloma? Que hora que você marcou comigo? Que hora que você marcou comigo, Paloma? Que hora que você marcou comigo? Você é um palhaço. Eu sou um palhaço? Só me faz passar vergonha. Ah, me faz passar vergonha? Cadê o dinheiro que você falou que ia me depositar? Ah, 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 ah. A criança você não levou. É dinheiro que você quer. Você quer dinheiro? Você quer carro? Você quer criança? Vai reclamar aquele que você quiser. Você é um palhaço. Você vai ver se eu não vou acabar com a sua vida? Ah, é? Você vai pegar tudo? Você vai acabar com a minha vida? Vamos pra justiça. É, então. Vai justiça, Paloma. Faz justiça. Vamos rir, vamos rir. Eu não quero saber. O dinheiro é meu. O dinheiro é seu, mas não interessa. Eu perdi tempo com você. Você perdeu tempo com o diabo. Ah, dá licença. Vai, dá licença. Eu não quero ver o diabo. Ai, eu não quero ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver.